A paisagem dos vinhedos, a cordilheira, o sol que não descansa no verão chileno. Hermann Lyon é conhecido como enólogo da Pérez Cruz, mas isso fica para outro vídeo. Hermann estudou na França, conheceu vinícolas pelo mundo, mas aqui está em casa. Desde 2005, ele e o sogro, Juan Henrique Gaete, plantaram aqui os primeiros vinhedos de Sirá. As primeiras 900 garrafas surgiram em 2012. Foram um sucesso, esgotaram. Hoje, produzem Sirá e Cabernet Sauvignon, e o número de garrafas cresceu um bocado. Ainda no carro, Hermann me conta que tem outra paixão, os cavalos. Sim, sou fanático dos cavalos, criolho chileno. Ah, criolho chileno? Sim, sim. E tento andar com cavalos duas ou três vezes por semana. Outro canal do Rio Maipo aqui, Hermann? Sim, exatamente. Esses canais que servem para irrigar tudo. Toda esta região do Valle do Maipo se riega graças às águas do Rio Maipo, que vivem da alta cordillera. E o Rio Maipo, quando a gente vê, parece que ele não tem água, né? Porque está tudo distribuído. Para irrigar tudo. Para irrigar tudo. O para beber em Santiago também. Sim. Também abastece de água de bebida. Adelante, adelante. Bienvenidos a LOF. Obrigado. Obrigado. O Cuban. O Que é a saúde? O que é? O que é o que é? 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 vendemos em Brasil, vendemos no interior de São Paulo, São Paulo capital também e um projeto de vinos de autor que está crescendo, está indo muito bem. Tudo em cemento, huevos de cemento, estanque de cemento, não há madeira. Nenhum vinho de madeira? Não. E por que você escolheu essa ideia? Finalmente, depois de muito trabalho de pensar e uma busca, cheguei à conclusão que não tem muito sentido fazer uma copia de Pérez Cruz. Um projeto de autor, um projeto pessoal, deve ser uma proposta diferente, deve ter um estilo diferente. A bodega é diferente, é tudo em metal, em Pérez Cruz é tudo em madeira e a guarda é em cemento. Um estanque, como conversamos anteriormente, um contenedor também noble. Um contenedor onde há poros, onde há microoxigenação também. E, portanto, não tem o carácter da madeira, mas busca esse lado mais nervioso, mais crocante, mais expulsante do cemento. E onde quer chegar com esse projeto? Para crescer um pouco mais, a capacidade máxima primeiro, chegar a essa capacidade máxima de 25 mil botellas. 30 mil botellas poderia ser o máximo. E, depois disso, receber visitas e vender, sobretudo aqui neste lugar. Este lugar está feito para compartilhar com visitantes. E, depois, não só para nós, mas também para compartilhar. E, depois, não só para nós. Aqui está minha... Esta é minha trazabilidade. Esta é minha... Toda a informação está aqui, a mão. Não preciso muito mais, são sete tanques. E aí, aqui sempre me ajuda. E aí, você me ajuda também. E aí, você me ajuda também. E aí, você me ajuda também. Sem dúvida nenhuma, um lugar para enoturismo de pequenos grupos. Boa opção para um grupo de amigos, com vinho e churrasco. E aí, você me ajuda também? E aí, você me ajuda também? Não esqueça de particularly ver. E aí, você me ajuda também? Não esqueça de aparecer aqui. Amém.